Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos Telecélula. Hoje temos um vídeo diferente para vocês. Nós vamos invadir a sala de aula do treinamento Telecélula de Hardware, nível 1 e nível 2, bem agora na sexta-feira, finalzinho de aula. E vamos conversar com os alunos, ver o que eles estão trabalhando, as impressões deles sobre o curso. Para você que está interessado em vir fazer o treinamento presencial aqui conosco da Telecélula, conhecer um pouco das nossas dependências, conhecer os professores, conhecer os nossos métodos e também os nossos laboratórios. E o mais importante, vocês vão conhecer a opinião dos alunos. Vamos ver o que eles acham do treinamento, se eles realmente estão gostando, se eles aprovam, ok? Mas antes disso, eu quero me agora dirigir aos seis alunos que estão formando hoje. Nós da Telecélula agradecemos muito a preferência e desejamos a todos vocês todo sucesso profissional possível e no campo pessoal, ok? Boa sorte nos negócios e tudo de bom na vida de vocês. Vamos lá, vamos invadir a aula. Bom, estamos chegando aqui no laboratório nível 1, nível 2. Boa tarde. Todo mundo trabalhando bonitinho aí, né? Concentrado, né? É só porque a gente já tinha combinado, né? E todo mundo está caladinho, concentrado, não é isso? Não, o pessoal estava trabalhando aqui sério, né? Olha aí, pessoal, no curso nível 1, nível 2, mas bota a mão na massa, literalmente. Aqui o professor Sandro, trabalhando na prática aqui com os alunos, colocando a mão na massa também. Vamos ajudar ele a desconcentrar um pouco, né? Aqui é aquele famoso momento que o amigo entra no seu laboratório e dá aquela pancada no seu ombro, não é isso? Desse jeito. Aí não fica um componente no lugar, né? Desse jeito. Então, laboratório é lugar de amigo, não, né? Laboratório é só técnico, não é isso? Sem brincadeira, trabalho sério, não é isso? Aprendeu isso aqui, meu amigo? Qual que é o seu nome? Tarek. Então, vamos falar um pouquinho com o Tarek aqui, ó. Aprendeu bastante aqui? Gostou do treinamento? Gostei. Está aprendendo ainda? Vai voltar para fazer o nível 3 depois? Com certeza. Ah, bacana. Você já tinha algum conhecimento aí na manutenção dos smartphones? Não, não tinha não. Não? Começou agora? Começou. Está gostando? Sim. Bacana. Parabéns aí, tá? Do fundo do coração, parabéns aí pela iniciativa de buscar um treinamento, buscar um conhecimento. Isso é muito importante para todos os momentos da nossa vida, é verdade. Isso aí é uma atitude louvável. Quem busca conhecimento, com certeza, depois vai ter sim a recompensa. No caso aqui é uma recompensa boa, né? Financeira e para a vida. Aprendizado a gente aprende e não ocupa espaço. E é muito bom por isso mesmo, né? Estou atrapalhando um pouquinho aí, né, professor? Algumas coisas, mas está bom. Está certo. Está certo. Esse é o professor Sandro e tal, trabalha com a gente aqui também. Vamos ver mais o que os outros alunos estão fazendo aqui. Tentando botar fogo no aparelho aí. É isso, meu amigo? Mais ou menos. O que você está fazendo aí? Explica para a gente. Fazer remoção na tela desse celular. Ah, bacana. Então no curso nível 1 e nível 2, você aprende basicamente procedimentos nível 1 e nível 2, que são a maioria dos aparelhos que entram na sua assistência. Você sabe disso, né? O dia a dia da assistência não é nível 3 e nível 4, é nível 1 e nível 2. É aí que a gente ganha dinheiro. Por isso que tem que ser muito bem feito, ok? Muito bem feito. Porque senão é aí que você não vai ganhar o filé. O filé está no nível 1 e nível 2. Fazer muito bem feito, inclusive fazendo bem feito, você evita de criar um nível 3 e um nível 4 para você. Você sabia disso, né? Se você não faz bem o nível 1 e o nível 2, você acaba criando um defeito, né? Colocando o parafuso no lugar errado, não colando corretamente esse touch aí. Depois aí ele não vai funcionar o sensor de presença, por exemplo. Pode danificar um flex, pode romper trilha, pode danificar conector FPC, pode mandar componentes para o espaço na hora de remover incorretamente. Então tem que ter uma atenção em todos os níveis. Pode parecer simples fazer a desmontagem, mas não é. É importante que todos saiam daqui tendo essa consciência. Nível 1 e nível 2, pessoal, é fundamental. Para ganhar dinheiro com assistência técnica, tem que ter um bom nível 1 e nível 2. Nosso amigo aqui já está bem, né? Perfeitamente, teve um probleminha aqui de saúde, estomacal, mas agora está bem, né? Você foi na quarta-feira? Isso. Quarta-feira, agora está tranquilo. Está satisfeito com o curso? Muito satisfeito, aprende bastante. O susto não, né? O susto não foi muito bom não, mas já está bem, né? Graças a Deus. Você recomenda a telecélula? Eu com certeza. Conseguiu consertar algum aparelho? Eu consegui, consegui. Trouxe aparelhos com defeito seu lá, né? Sim. Não inventou defeito aqui o professor, não, né? Não. Você inventou defeito aqui, Sandro, para consertar só aquele que você sabe, não? Não. Não, né? O defeito aqui é aquele real, né? Que você traz a sua assistência, o problema é seu, chega aqui e você se vira. O aparelho está utilizado e ele tem que trabalhar ali. Nesse negócio de chegar aqui, ah, vou consertar o aparelho que não carrega e trocar esse CI. Isso aí não existe, né, pessoal? Vocês já sabem disso, né? Defeito tem que ser analisado, tá? E caso a caso, você tem que aprender a consertar, não é pegar macete. Macete, você pega no Tecnotube aí e vira um técnico de YouTube, igual muitos tem por aí, né? Não faz. Né? O YouTube é uma boa ferramenta, mas a gente tem que ter um pouquinho mais, né? Um pouquinho ainda não. Vamos ver o que o nosso amigo está fazendo aqui, ó. Tirando a fita Capiton, fez o quê? Um retrobalho na placa? A gente tem que ter a habilidade aqui, a placa vai se dar. Vamos analisar aqui. Vai analisar aí agora. Bacana. E essa fita Capiton serve para quê? Me explica aí, vamos ver se você aprendeu mesmo. Para resistir aos separatores, para proteger os componentes que estão próximos à área que você quer esquentar. O que o professor falou na primeira aula, no primeiro dia, o padrão de fábrica, né? Evitar a gente... Mais próximo. Exatamente. Se a gente não vai trabalhar numa outra área, evitar ao máximo até tocar nessa área. Aquecer? De jeito nenhum. Só o ponto que a gente vai trabalhar. Isso aí você tem que levar, assim, para todos os dias. É diário isso. Você sempre evitar qualquer contato com a placa, qualquer manutenção, intervenção desnecessária. É aquele padrão de fábrica. E cirurgicamente, no que você deve fazer, você vai ter mais sucesso assim sempre. Valeu? Gostou do curso? Gostei demais. Vai voltar para o nível 3? Eu quero. Professor? Nível 4, fazer os outros também. Bacana, nível 3, nível 4. E o professor? Exigiu muito? Ou é gente boa? Não sei nem, é gente boa. Gente boa? Muito bom professor. Bom professor? Bacana. Vamos lá falar com o nosso amigo aqui, ó, Lorosa. E aí, Lorosa? E aí, Lorosa? Ele já trabalhou conosco aqui há alguns anos atrás, trabalhou em outro setor e hoje voltou aqui a Telecélula, que ele agora abriu o próprio negócio dele. A loja dele já tem dois anos, né, Lorosa? Sim. Lorosa é para os íntimos, tá? Aqui é Felipe, tá? E o Felipe, né? O Felipe abriu a loja dele, tá com o negócio dele já prosperando e veio aprender mais também, né, Felipe? Claro. Bacana, feliz por você, viu? Do fundo do coração, toda sorte lá. Já passei lá e já te falei isso, né, mas já que a gente está gravando. E eu tenho que agradecer a Telecélula também pela oportunidade de emprego que eu já tive aqui já, pela oportunidade de estar fazendo o curso aqui também. Já fiz outros cursos, mas não igual a Telecélula, assim, o curso é excelente, que quem for mexer em manutenção de aparelho mesmo, pode vir, que o curso é muito bom. E tem os profissionais maravilhosos aqui em outras áreas também, que você pode estar aprendendo software, mexendo, assim, tudo no aparelho mesmo que você precisa dentro da sua assistência. Isso aí. E cada vez crescer mais é aprendizado. Valeu, Felipe. Obrigado, hein, mais uma vez. Estamos sempre às ordens aí. Ficamos felizes aí em ver o seu sucesso, valeu? Valeu. Vamos falar com o professor aqui, ó. Vem cá, professor. Não foge, não? Não. Aí, ó. Esse aqui é o professor Sandro. Hoje, com ele aqui, estou apanhando aqui da câmera. Tá aqui o professor também, vem cá. Professor Wellerson. Tá aqui sempre aqui, auxiliando o Sandro e o Júlio nos treinamentos nível 1 e nível 2, também no nível 3 e nível 4, né? Sim. Fala aí pra gente, Sandro. O que o aluno que vem aqui pra Telecélula vai aprender? Por que ele aprende a consertar de verdade smartphones? Não é aquela lorota. Pra começar, a gente pega a eletrônica básica desde o início mesmo, pra aluno entender como que a eletricidade funciona, como que ela percorre o aparelho pra fazer ele funcionar. Segundo, que é um dos pontos mais importantes, a gente trabalha padrão de fábrica. Quanto menos intervenção tiver no equipamento, melhor. Então, na área de ressoldar a placa inteira ou usar ferramental que não é adequado. Ferramental é a maior parte do seu trabalho de sucesso. Ferramental e o conhecimento vai dar o 100% dele. Então, primeiro a gente trabalha eletrônica. Depois a gente vai entender o telefone no completo, como ele funciona. Serviço o mais profissional possível. E segundo, a gente trabalha com o defeito que tem no mercado. A gente não tem defeito pronto. O aluno traz o aparelho e vamos trabalhar em cima dele pra gente diagnosticar o erro. Isso dividido em etapas. Nível 1, 2, 3 e o nível 4, que é o nível mais aprofundado possível dela. Então, cada aluno vai ter a sua necessidade. Vem, procura o nível certo e vamos trabalhar nisso. Show de bola, Santo. Parabéns aí, tá pelo profissionalismo sempre. Tá, muito obrigado aí. Contar com você aí, sempre muito bom. Isso aí. E aí, Wellerson? Tá gostando aí? Wellerson tem pouco tempo. Já tem quantos anos? Pouco tempo, a gente tá falando pouco tempo. Tá auxiliando no curso aqui. De professor, já tem quantos anos? 3 anos, é pouco tempo. De telecélula vai fazer 3 anos, exatamente. Treinamento uns 2, né? É, eu tô ministrando treinamento, ajudando o Sandro, o Júlio. Tem um ano e meio, mais ou menos 2 anos. Isso aí. A gente tá aí tentando ajudar, né? Oferecer uma melhor aprendizagem dos alunos aí. Cada dia, com os efeitos reais, como vocês falam, só completando. Pra gente pegar os efeitos do mercado e conseguir concluir com sucesso. Simplesmente isso. A gente faz simplesmente o básico. Show de bola. E aí, nível 2. Valeu. Aqui, pessoal, são 6 alunos, 2 professores, tá? Então, aqui, 6 alunos, 2 professores. Vou aproveitar aqui que nós estamos aqui, dar um close aqui na bancada aqui dos alunos, né? Então, aqui nós temos aqui as fontes de alimentação, estação de solda, microscópio, computador, tá? Todo o ferramental necessário aí pro nível 1, nível 2 individual aí pra cada aluno, tá? Pra ter um correto desenvolvimento aí, tá? Bom, pessoal. Então, valeu. Muito obrigado aí por assistirem mais um vídeo do canal. Até a próxima. Deixa aquele likezinho maroto aí pra nós, né? Compartilhe nossos vídeos. E pra você que ainda não é aluno telecélula, aproveita a oportunidade pra fazer a sua matrícula e se inscrever aqui, tá? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.